A MESH está aqui 10 segundos e contando Marca o chapão aí Marca Não, não, mas está por aí Os inimigos localizaram uma bomba Preparado a combater Isso, vai atrasar eles MESH pronta Ricarigando Alguém o descobriu Tem ninguém embaixo Batei um Quem é? O que é? A MESH O que é? A MESH A MESH A MESH A MESH Batei um Boa Batei outro Tem cara que tá no objetivo hein mano Eles te avistaram Batei um Batei um O Leon Ele tava em cima Tô sendo visto pelo scanner Ainda resta um agente inimigo vivo Tá aqui Desativador Tá no objetivo Ainda resta um agente Tá na escada aqui é o termite deixa ele miado Ele vai cair pelo sapão não vai Ele subiu não sei onde ele tá não Ele tá na escada Ele tá na escada Deixa ele miado hein Só não morrer parce Cadê o desativador Tá aqui Tá por aí ele hein Ele vai entrar Só as costas 10 segundos Faltam 10 segundos Tava miado Nossa quase faz um lace hein Se eu não tivesse matado aquele lá É viado Olha o 10 da Santana Não tem nada a ver Mas parece Vamos lá Quem que eu pego aí? É lá em cima hein mano É lá em cima É lá em cima É lá em cima É lá em cima Olha Olha Você é louco É mó treta segurar essa arma aqui tio É mesmo Eles não iam arrumar a arma dela? Iam melhorar É lá em cima É lá em cima É lá em cima É lá em cima Mantenha a área e as bombas protegidas Eu quero fazer a ligação Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Armadilha montada Armadilha montada Deixa os trouxas virem Armadilha preparada Armadilha preparada Vanter a distância Só mais 10 segundos Restam 5 segundos As mina do Cap canta diferente Você viu? Os inimigos localizaram uma bomba Não vi Caralho Já tem um cara no meu pico Caralho Já tem um cara no meu pico Tá na janela? Não sei Eu tô aqui na... Eu tô aqui na... Tô com um xerifado aqui do escritório Tô com um xerifado aqui Esse cara tá entrando aí, tchau Se carregando Alguém o descobriu Se carregando Alguém o descobriu Peguei um Peguei um Só falta dois mano Onde esses arrombados estão eu não sei Ainda restam Ainda restam um agente inimigo vivo Ah mano, tá abaixadinho aqui velho Saiu pra fora Ele tá dentro? Tava lá no bagulho mano Tava agachado mano Filho da puta Mas ele pulou pra fora Vitoria aliada Vitoria aliada Todos os inimigos foram eliminados Ah, ele foi lá fora Tava lá fora Camikaze Mano, é que ele pulou né Olha mano Foi da... Melusi foi louco hein mano Olha, eu fiz o Ace Agora eu fiz o Ace Fez o Ace Tá mó treta Pra jogar com essa mina aqui mano Isso é louco Beleza, agora atacar Atacar que é o BO mano Tô com o Thermiteão da Knight O Ace Ou Thermite Ou Zofia Os cara pioraram a mina dessa mina também Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Vitoria aliada Ah, o Rio já tá pulando aliás O Pronto O húrvo já tá pulando aliás Uau lá, o Rio já tá pulando aliás 10 segundos para a inserção 5 segundos para a inserção Deixar a camiseta ali no hall Vá até a localização da bomba e desative-a Agora por onde eu entro? Eu vou ativar Toque toque Cargamento está pronto Vou ativar Recarregando munição Recarregando munição Já morreu em moleque Estou nos arquivos aqui Porra, caí mano Filha da puta, de onde ele surgiu mano? É DOC É 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 Ganha o bagulho, deixa deixa o cara vir vai não Caralho ARCH FILHA DA PUTA Como que você morreu? Mano... Só o 12 é uma bosta, tio Tomar no cu, mano... Você devia ter ficado escondidinho, mano Esperando... Não, na verdade eu devia ter ido lá pros arquivos Ficar de longe, mano Eu não sabia que ele tava com a porra De uma 12, não sabia que esses Bosta tem 12 agora Você tem que ficar longe da 12 Tá foda, né, mano O outro cuzão lá também Podia ter matado, né É a Zofia que tem que jogar? É Então tô certo Não sei que eu não gosto dessa arma Eu vou com essa aqui Fez tudo plant Fez abrir o negócio Segurei, fez tudo uma jogada Parece que só eu joguei nessa bosta Só você jogou no bagulho, cara Precisamos encontrar a bomba Que lá por cima, lá só me fudir Vou com você, vou com você, irmão Nós dois juntos aí, ó Começar a andar mais contigo Porra, não é embaixo Música Acho que é arquivos É arquivos Fique alerta, seu trono localizou uma bomba 10 segundos Você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a Ok, vai todo mundo começar do mesmo lado que você Tá achando que esse gatilho aqui que não tá bom Cara, de onde eu tomei tiro, velho? Você morreu? Não mano, tiraram quase metade da minha vida Não sei se foi do meu time, filho da puta Diga o aí pro meu retalhador de portas Eu vou jogar o seu carro Rompostou, troca! De novo do Castle, mano. Tô caído. Mataram o Castle. Quem que tá com o Plunge? Quem que tá com o Plunge? Nossa, boiola. Mano, a mina tá escondida atrás dos arquivos aqui, mano. A Frost. Aê, caralho. Rabinha, até que fim, mano. Acordou. Joguei muito nessa, cuzão. Jogou, mano. Jogou nessa daqui, você jogou. Nossa última rodada, só. Olha essa roupa nova dele aí, que eu tô usando.